Representando a equipe da Rússia, Sakoshin Davi. Apenas o espaço, agora. Marcha, marcha! Larga! Obrigado, senhoras e senhores. 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 Busca, busca! 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 Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? A equipe da Rússia pontuou 4 pontos no placar, a equipe do Japão não pontuou. Portanto, a vitória é da equipe da Rússia, a equipe da Rússia, a equipe campeã do torneio mundial por equipes Lista. A equipe recebe os cumprimentos da mesa das autoridades. Saída dos juízes. A equipe da Rússia, a equipe da Rússia, a equipe da Rússia. A equipe da Rússia, a equipe da Rússia, a equipe da Rússia, a equipe da Rússia, a equipe da Rússia. Obrigado.